Música E o morto levantou E ele disse que o cego tem a visão E o cego enxergou E ele disse que o maluco sofreu isso E o maluco então mandou Ele disse eu sou a morte, eu sou a vida Sua esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a morte, eu sou o abrigo Sou a morte, eu sou o frão Eu sou a ponte que conduz na vida eterna Sou Jesus a salvação E ele disse que você é o que você se faz frente As águas vão sair E ele disse que você é o que você tem a vida eterna As águas vão sair E ele disse que você é o que você tem a vida eterna O gigante está perdendo Apaixonando vida E ele disse que confia Quem falou foi o meu Deus Deus Oh tubele a... Quem Christians Ela disse que você é o que você tem a vida eterna Cante comigo. Cante comigo. Cante comigo. Acabou o grandimento. Diz-se. O irmão Lázaro. Venha para fora.